Quando um treinador e um Pokémon estão totalmente em sintonia, é aí que temos uma verdadeira parceria. Se achavas que sabias tudo sobre Pokémon, ainda tens muito para descobrir. Tenho muitas perguntas. Continua a explorar as regiões ao lado dos novos treinadores Liku e Rain. Não é uma má ideia. Parece que se está a passar a hora de qualquer coisa. Vou pôr-te à prova, Rain. Pokémon Horizontes, a série. Novos episódios, desde setembro às 21h30, no Panda Kids. Próximo dia.